Olá gente, hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre a babosa. Como vocês podem ver aqui, eu tenho três babosas. Essa daqui é a mais velha. Essa que tá no jarro preto, ela é minha. E essa outra que tá no jarro marrom, é da minha irmã. E esse outro é daqui também. Esse do jarro... Um jarro branco. A babosa, ela é uma suculenta. Ela gosta de climas tropicais, ou seja, não adianta você tá cultivando a babosa num lugar onde não tenha sol direto. Ela gosta de um local onde tenha sol direto. Não importa se o sol é da manhã ou da tarde. Porque onde ela vive, na natureza, é um local seco e tem sol pleno. Então, você deve fazer o mesmo, né? Imitando a natureza. É a rega, você não coloca muito. Por ela ser uma suculenta, ela armazena água nas suas folhas. Você só coloca água quando você perceber que a terra do vaso, ou então do chão, estiver bastante seca. A adubação, ela não é ingigente com adubação. Eu coloco só quando... Eu vejo quando ela está precisando. Ela... Ela é de vários tropicais... De vários climas tropicais ao redor do mundo. Tem a babosa. Para você estar fazendo mudadela, é através dos filhotes que ela solta. Ela solta filhotes ao redor dela. Como essa daqui, ó. Que é a babosa da minha irmã. Que está colocando o filhote aqui do lado dela. O filhote, quando a babosa é jovem, ele... É normal ele ter essas pintinhas brancas. Mas quando a babosa vai ficando já mais adulta, né? Vai envelhecendo, as pintinhas somem. Ó, esse daqui... Foi uma muda que eu fiz dessa daqui, ó. Dessa... É o filhote dessa daqui. Eu tirei e coloquei nesse jarro aqui. Como vocês podem ver, ela é cheia de pintinhas. Ou seja, ela é jovem ainda. O pé da babosa, a duração dele de vida, dura mais de 10 anos. Então, você vai ter a babosa durante a vida toda. A babosa, ela solta um tendão de flor. Essa daqui, minha, que está no jarro preto, ela já soltou esse tendão de flor. As flores eram amarelas. E quando ela soltou esse tendão de flor, ela já não tinha as pintinhas na folha dela. Então, eu acredito que ela só irá soltar o tendão de flor quando ela tiver mais idade, sem as pintinhas. A babosa, ela é muito utilizada nos produtos comércicos de beleza, também em remédios e em outras coisas. Você pode utilizar, né, teu pé em casa, seja no vaso ou no chão. Então, você pega a folha dela, eu pego as últimas folhas dela, que está embaixo. É só você fazer um corte e puxar a folha ao contrário do corte. Se você, se você fez um corte aqui, ó, então você vai ter que puxar a folha pra cá. Se você fez um corte aqui, você tem que puxar a folha pra cá. É assim que eu faço. E é bom você estar tirando a folha durante a noite. Porque assim, é todo líquido. Porque dentro da folha da babosa tem um líquido, uma substância. Ele é de cor amarelado, que é altamente tóxico. Tanto pra pessoas e pros animais. Aí esse líquido, durante a noite, ele vai sair totalmente se você tirar a folha durante a noite. Aí é só você estar retirando a folha durante a noite. Aí você lava a folha, né, pra tirar a areia, né. Aí você pega uma vasilha, coloca água e coloca a folha na água. Você coloca essa parte aqui, ó, aonde você cortou na água. E a ponta dela, essa fina aqui, vai ficar pra cima. Aí você deixa ela lá durante toda a noite. E no outro dia, você pode estar utilizando a babosa. Se você não utilizar a folha toda, você pode estar guardando na geladeira. Pode estar colocando um saco plástico ou um papel filme. Ou então você pode tirar o gel, né. E colocar uma vasilha, colocando no congelador ou no freezer. Ou então você coloca na parte de embaixo mesmo, se você for guardar a folha. Aí, você pode fazer dessa forma pra utilizar na outra vez. Se você não for usar a folha toda. E a babosa, ela é boa pra você estar usando no cabelo, na pele. E também, você pode estar ingerindo também a babosa. Os benefícios da babosa. Alivia as dores ósseas, musculares. Ela é boa pra enxaqueca, astrite, reumatismo. Ela é cicatrizante, antitérmica, anti-inflamatória. E também, ela é alcalmante. Então, esse foi o vídeo de hoje. Falando um pouco sobre a babosa. Aquilo que eu sei. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixe o seu like. Compartilhe quantas pessoas. Se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.